Está se preparando para receber o jogador Neymar. O craque do Paris Saint-Germain será submetido a uma cirurgia para corrigir uma fratura no pé direito, sofrida no último fim de semana durante uma partida pelo Campeonato Francês. A cirurgia está marcada para sábado, às 9 horas da manhã, neste hospital da capital, que já separou uma ala para receber Neymar e os acompanhantes, que incluem representantes do Paris Saint-Germain, clube europeu que o jogador faz parte. O responsável pela cirurgia é Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira e chefe do Departamento Médico do Atlético Mineiro. Para uma fratura como essa, que é uma fratura que vem muitas vezes já silenciosa e ela acaba com um evento agudo, exatamente como aconteceu com o Neymar, a gente chama isso de uma fratura por estresse, que teve um trauma agudo. Para esse tipo de fratura, em um atleta profissional de futebol, não resta dúvida. A melhor e única indicação é o tratamento cirúrgico. Por quê? O tratamento conservador, ele dá uma chance muito grande de uma refratura dentro de um prazo muito curto. E nós não podemos correr esse risco no atleta. O atacante sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito, na partida contra o Olímpico de Marsella, no último fim de semana, pelo Campeonato Francês. Com a contusão, ele desfalca o PSG nesta temporada, mas a expectativa é que o atacante volte aos campos no fim de maio. Há tempo de se preparar para a Copa do Mundo, que começa no dia 14 de junho. O tempo de recuperação dessa fratura é em torno de dois meses e meio a três meses. Nós trabalhamos com esse prazo. Claro que isso depende muito da individualidade do jogador, da recuperação. E nós vamos acompanhar isso melhor primeiro e depois do procedimento cirúrgico. Vamos saber como que estava realmente a situação. E depois disso, o controle vai ser frequente. O JA fica por aqui. Para você, boa noite e até amanhã às 7h15.